Olá, irmãs! E pensar que chegou esse dia. O dia de Lohratox se casar, irmãs. Ai, ai. Agora só resta esperar. Pois a herança de Lohratox não vai de água abaixo. Vai ter muito amor nessa família. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tô paz, e tu? Tô indo, né, mano? O casamento, né, meu? Eu fico emocionado, velho. Parabéns, Zé. Tamo junto. Tamo junto, galera, que vem, velho. Parabéns aí, cara. Valeu, irmãs, valeu. Valeu, irmãs. É o casamento do ano, hein, filho? Chegou a noiva! Chegou! É ela! Não, pô, não pode ir, não. Espera, ela vem. Vai, tia, vai, tia, vai, tia. Vem, ela, vem, ela, vem, ela. Vai, tia, você merece. Vai, tia! Tá, ratox? Boa tarde, seu pai. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Melhor agora, né? Ah, seu padre, tô nervosa aqui. Precisa ficar nervosa não, minha filha. Eu sou o padre LC dos Graus e vim cá casar vocês Tá bom padre, muito graças irmão Agora eu tenho que fazer algumas perguntas pra vocês Tá bom padre Poderia se perguntar Vocês serão leais um ao outro, na vida e na morte? Sim padre Sim Você é um fiéis um ao outro Sim Sim padre Então pode beijar a noiva Aê Aê Uhul Agora é fantia Fantia na casa Fiat e o jeitão Parabéns Fantia 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 Fantia